Olá, segundo ano! Tudo bom com vocês? Vamos fazer arte? Então, vamos lá! Para essa atividade, vocês hoje vão ocupar lápis de cor, tesoura, cola, lápis preto e borracha, e uma moedinha de 50 centavos, e meia folha de sulfite. Hoje, você não vai ocupar a folha de sulfite inteira, então, depois que você ocupar, o que sobrar, deixa guardado, que às vezes, para uma próxima atividade, você pode ocupar esse espaço. Eu mesmo tenho uma pastinha onde eu guardo todos esses retários, que aí eu vou ocupando e não desperdiço folha. Combinado? Então, vamos ver qual que é a atividade que faremos hoje. Ah, vocês vão ocupar também, ó, um rolinho de papel higiênico, tá bom? Então, olha só, nós vamos fazer uma corujinha, olha aí, ó, com o rolinho de papel higiênico, tá vendo? Essa eu só coloquei o olhinho, a asinha, mas se você quiser, você pode incrementar mais. Colocar lacinho, gravatinha, fazer cílios, certo? Fazer uma família de corujinhas, aí vai dar sua criatividade, combinado? Então, mãos à obra, vamos começar. Então, vocês vão pegar o rolo de papel higiênico aqui, tá vendo? E, ó, aqui você vai amassar, assim, olha. E do outro lado também você vai amassar. Então, ficou aqui, ó, a cabeça da corujinha, olha. Então, aqui ficou aquela pontinha que ela tem, assim, olha, na cabecinha dela, tá? Então, agora vamos deixar isso de lado. Agora, vocês vão fazer com a moeda quatro circunferências. Então, olha, seguro aqui a moedinha, não deixa muito aqui no cantinho, não, tá? Aqui, faço uma, deixo um espacinho, faço outra. Ó, eu não aperto muito o lápis, tá bom? Faço outra. E faço outra. Quatro circunferências. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer um triângulo, ó, e eu vou deixar a ponta aqui, ó, do meu triângulo pra baixo. Tá vendo, ó? E depois, aqui nessa base aqui do triângulo, eu vou fazer meio uma voltinha, assim, ó. Então, olha, esse aqui vai ser o bico. Tá vendo? Pronto. Então, agora, nós vamos fazer nessas duas aqui, a asinha. Então, olha só como que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, vou subir um pouquinho, e desse lado eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Fazer um bico. De novo, ó. Subo uma curvinha, e subo outra. Pronto. Eu fiz as duas asinhas. Olha, agora eu apago aqui, por isso que é bom não apertar muito o lápis. Pronto, olha. Ficou desse jeito. Essas outras duas serão os olhos. Então, olha, eu vou fazer... Uma bola grande e uma pequenininha aqui, que eu não vou pintar. Essa bolinha aqui, pequenininha, em qualquer desenho que você faça, se você colocar essa bolinha, deixar sem pintar, de luz, ela vai dar mais vida ao seu desenho, vai deixar ele mais iluminado. Depois que eu fiz isso, aí eu vou começar a pintar. Então, olha só. Eu primeiro... Passo um contorno com lápis preto, faço um contorno... Mais grossinho. Tia, posso usar a canetinha? Nesse trabalho, pode. Aqui, tá? Pra fazer essas coisas. Lá no rolinho de papel higiênico, é ruim de trabalhar com canetinha, que ele absorve muito a tinta da canetinha. Então, olha só. Eu vou pintar, então, ó, movimento circular, deixando tudo uniforme, tudo na mesma direção. Tá vendo? Vou fazer os dois olhos. Tô deixando o contorno bem... Grossinho aqui, ó. Olha. E depois, ó, eu quis colocar um pouquinho de olho verdinho nele, eu fiz um contorno aqui, ó, no preto. Um contorninho verde escuro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Contorninho. Pode ser outra cor, ou você não quer fazer, se quer fazer os cílios, também pode. Pronto. Agora, vocês vão pintar as asas marrom. Então, ó. Primeiro, você passa o contorno. Forte. Tá vendo? Depois, você pinta fraquinho. Na verdade, não fraquinho, médio. Nem muito levezinho, mas também nem muito forte, ó. Movimento circular, olha. Procurando deixar bem uniforme. A pintura, você vai pintar os dois. E depois, pega um pouquinho de verde e passa bem de levezinho aqui na asinha. Bem de levezinho. Tá? Vai pintar a outra. E no biquinho, você também faz o contorno de marrom. E pinta com o laranja. Eu pintei bem forte. E depois, eu fiz assim, ó. Passei um marronzinho aqui pertinho do... Da curvinha, olha. Tá? Vamos pintar aquela outra aqui, ó. Fica tudo pintado. Olha que bonito. Olha aí, ó. Passa um pouquinho de verde. Depois que você fez tudo isso... Tá vendo? Você vai recortar. Então, ó. Como eu vou querer... Eu vou guardar esse pedacinho, olha. Eu vou tirar aqui... Esse pedacinho eu vou guardar pra uma próxima atividade, pra não jogar fora. E vou recortar todos os... As partezinhas. Olha, a tia já recortou aqui. Tá vendo? Tá tudo recortadinho. Agora, nós vamos começar a colar. Então, a primeira coisa que você vai fazer... Colar os olhos. Então... Não se esqueçam, não coloquem muita cola. Olha, coloca a cola na beiradinha e pouca. Tá? Só em volta e pouca cola. Então, ó. Você coloca aqui. Põe de um lado. Olha aí, ó. De novo. Pouca cola na beiradinha, ó. Não adianta pôr muita cola. Não é muita cola que cola. É como você coloca. Sempre na beiradinha. Não precisa pôr em todo o espaço. Vamos colar aqui os dois olhinhos juntos. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar o biquinho. Então, aqui, ó. Passa a cola na beiradinha. Ó. E cola aqui, ó. No meio. Tá vendo? Olha. Agora, as asinhas, olha. Passo cola na volta. Pouca cola. Eu vou colocar aqui na lateral, olha. Vai ficar um pedaço aqui pra frente e um pedaço aqui atrás, olha. O bom que você pode pegar, olha, por o dedinho aqui dentro do rolinho, ó. E apertar, ó. Tá vendo? Pronto. E aí, eu vou pegar a outra. E passar aqui. Procura colocar na mesma direção. Então, olha aí. Aperto. E aqui, ó. Você pode desenhar com lápis, porque a canetinha, esse papel aqui do rolo, absorve muito a tinta borra. Então, é bom usar o lápis. Você vai fazer umas voltinhas assim pra aparecer a barriguinha dela com as peninhas, olha. E pronto. Sua corujinha já está pronta. Lógico que se você quiser, você pode incrementar, né? De repente, colocar os cílios, ó. Olha, que bonitinha que ela ficou. Olha aí, ó. Ficou bem charmosa com os cílios, né? Ah, eu quero desenhar também um lacinho pra pôr aqui, uma florzinha. Você pode incrementar e fazer a criatividade que quiser. Combinado? Bom trabalho. Façam com bastante capricho e amor. Não se esqueçam de colocar seus trabalhos na agenda, Edu. E até mais. Um beijão.